Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o assunto do vídeo de hoje é mola para porta de aço. Para você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não sabe o que é uma mola para porta de aço, essa aqui é uma mola para você usar utilizando aquelas portas de loja. Essa mola é o que vai dar pressão naquelas portas de loja que você vê geralmente em comércio, lojas, aquelas portas grandes, tá bom? Então, na aparência, você olhando assim vai ver que são bem parecidas. Eu tenho aqui dois modelos de dois fabricantes diferentes, tá? Tem algumas diferenças, variações, mas em geral é dessa forma aqui. Então, o que você precisa saber? As molas, elas têm vários tamanhos, de acordo com as alturas das portas que você vai instalar, tá? E na verdade, a mola em si é isso aqui, ó. É essa fita que fica aqui dentro, que ela tem uma largura de 45 milímetros ou 4 centímetros e meio, tá? Então, você pode estar encontrando aí no mercado molas de 3 metros e meio, 4 e meio, 5, 6, 7, entendeu? Tem vários tamanhos de comprimento de mola, tá bom? E outra coisa importante que você precisa saber é isso aqui, ó. Qual é o tubo que você vai usar? Normalmente, é um tubo de 1 polegada e 1 quarto, que você vai encaixar aqui no eixo, para poder estar instalando essa mola, tá bom? Então, essa aqui, ó, é uma mola de 4 metros e meio, tá aqui, ó. 4 metros e meio, a largura da mola por 45, que é a largura da fita, que na verdade é a mola. Deixa eu aproximar aqui. Esse seria a mola em si, tá vendo? Vou mostrar aqui também, ó. E aí, pessoal, esse tipo de mola, como eu falei, dependendo do fabricante, vai ter algumas diferenças, mas no básico, é isso que você vai estar encontrando aí no mercado, tá bom? E aí, para instalar, é bom você pedir ajuda aí de um bom serralheiro, alguém que saiba instalar, porque isso aqui não é fácil. Se for uma pessoa que não tem experiência, pode causar algum tipo de acidente, justamente porque é um tipo de mola que depende de pressão, tá bom? Então, pessoal, esse aí foi o vídeo que eu queria trazer aí para vocês, tá, sobre mola para a porta de aço. E se você não conhecia ainda, deixa aqui nos comentários, tá, deixa aí a sua dúvida, como você conhecia, ou se conhecia, ou não, esse tipo de material, tá bom? Deixa aí abaixo nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí com quem você acha que pode estar ajudando, tá bom? Então, espero vocês aí no próximo vídeo. Até a próxima!